Olá Giro Fanáticos, quem tá falando aqui é o DJ Celso, que bom falar com você, estou aqui fazendo parte agora do cast do Giro 95 E nesse set a gente traz pra você o melhor da música eletrônica, o melhor do bass Não o funk bass automotivo, mas sim um bass interno, um bass bruto, bem colocado pra você curtir, beleza? Giro95.com.br O maior site de música eletrônica da América Latina A moment of love, a dream, a lie, a kiss, a cry, a rights, a wrongs A moment of love, a dream, a lie, a moment of love, a dream, a lie A moment of love, a dream, a lie, 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 a lie A moment of love, a dream, a lie, 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 a lie Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Become so tired, so much more aware I'm becoming this, all I want to do Is be more like this Become so tired, so much more aware I'm becoming this, all I want to do Is be more like this, be more like this Be more like this Be more like this All you like to pop, yo, put it like this Shake your body, don't stop, don't miss All you like to pop, yo, put it like this Shake your body, don't stop, don't miss Just do it, 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 do it now Shake your body, don't stop, yo, put it like this Shake your body, don't stop, don't miss Just do it, do it, do it, do it, do it now Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí